E dando continuidade à apresentação dos compositores, esse aqui é uma fera. Começou comigo desde o início da carreira, em 1976, 77 mais ou menos, a gente se conheceu. E a partir de 77, 78, no disco Sementes de Amor, eu gravei três músicas dele, uma em parceria comigo e duas dele sozinho. O disco foi o maior sucesso da minha carreira, assim, do início da carreira. Chegou um milhão de discos vendidos. Ele se chama José Fernandes. Ele é compositor de Princesa, Celesteiro das Noites, Sua Partida, Mulher Carinhosa, o que mais? Serenata, nós dois. Serenata, nós dois, né? Separação, uma música... Que a Rosemary gravou com você. Exatamente, então, mais ou menos umas 50 músicas que eu gravei dele até agora. E gravei duas músicas nesse disco que ele adora, ele gosta muito de cantar, está sempre cantando comigo. Quero ouvir ele cantando agora. Começando a chorar. Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Vamos ver como é que ficou lá no vídeo? Bom, e voltando aqui ao José Fernandes, esse compositor maravilhoso que eu já gravei várias músicas dele. Tem outra canção nesse disco, que aliás é a música que vai estar tocando no rádio e vou estar cantando na televisão, que se chama O Príncipe. Uma canção que ele adora. Canta pra gente, Zé. Eu não esqueço Vamos ver comigo a banda, Zé. Vamos. Vamos lá. Tchau. Tchau.